Dia 30, segura a pressão no 13 pra você ficar normal Se chegar no 22, você pode passar mal Dia 30, segura a pressão no 13 pra você ficar normal Se chegar no 22, você pode passar mal 22 vai te levar a uma grande lesão Deixando você doente, podendo dar um enfarte e morrer do coração 22 é Bolsonaro, faz mal a população Dia 30, tamo junto pra salvar o nosso povo do traído capitão Lula é 13, é do bem, você pode acreditar O povo tá precisando da volta desse guerreiro pra nosso Brasil mudar Lula é 13, é do bem, você pode acreditar O povo tá precisando da volta desse guerreiro pra nosso Brasil mudar Lula é 13, é do bem, você pode acreditar O povo tá precisando da volta desse guerreiro pra nosso Brasil mudar É Lula lá, Lula, é Lula lá, Lula É Lula lá, Lula, é Lula lá, Lula Lula 13, Lula é lá de nós, amor É nordestino, sim senhor, é meu conterrâneo Se inscreva no meu canal no Youtube, Luciano de Alagoas Eu agradeço muito e fica todo mundo com Deus E dia 30 é Lula, sucesso!